O Espírito O Espírito, a gente diz que o Espírito é um remédio homeopático. Ele faz bem para o coração, faz bem para a vida e te conduz no caminho da certeza. Te faz ver o que é essencial para a vida. O Espírito é aquilo que não tem matéria, não existe matéria. O Espírito é limpo. O Espírito não está na roupa, o Espírito não está num calçado. Você acreditar nisso, naquilo. O Espírito, ele vem através do ânimo. É dentro de você que você sente. Da luz, do vento. Você sente o Espírito. Ninguém vê o Espírito. A gente sente o Espírito. E você sente ele quando ele faz bem. Eu acho que todo ser humano deve ser conduzido pelo Espírito, não pela matéria. A espiritualidade tem que ser praticada. Você não pode ler. A espiritualidade, ela não é lida. Ela não é aprendida. Assim. Você tem que viver ela. Você tem que viver. Tem que estar dentro dela. Dia a dia. E passando o tormento, senhor Só para lhe ver Caminho de terra firme Eu dei topada sem querer Não é tudo que se olha E a boca vai dizer Na terra se dá valor Ai, meu Deus Se quiser por merecer, camarada Viva, meu Deus Viva, meu Deus Camarada Ei, quem me ensinou Ei, quem me ensinou, camarada Ei, a capoeira Ei, a capoeira, camarada O nega que vende Aê, arroz do Maranhão O nega que vende Aê, arroz do Maranhão O nega que vende Aê, na pedra de Salomão O nega que vende Aê, vende Aê, que vende Aê O nega que vende Aê, arroz do Maranhão O nega que vende Aê, se a mandou vender O nega que vende Aê, arroz de camarão O nega que vende Aê, adeus Curina Adandão Vou-me embora, vou-me embora Adeus Curina Adandão Eu levo a dor no coração Adeus Curina Adandão Eu levo apenas a saudade Adeus Curina Adandão E aqui eu volto não Adeus Curina Adandão